Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de Mente Saudável. Sou Luiz Augusto Malta, sou médico pela UFMG, psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da UFMG. Se é o canal Mente Saudável, queria te pedir para fazer sua inscrição se ainda não tiver sido inscrito. Se estiver gostando muito do conteúdo, visite metodomentesaudável.com.br que tem uns cursinhos legais lá que podem te interessar. Gostaria de falar hoje sobre uma característica da especialidade do psiquiatra, que é a ausência ou quase total ausência de exames complementares. Às vezes a pessoa que nunca veio ao psiquiatra, que vem pela primeira vez, não sabe bem o que esperar, pergunta, mas doutor, não precisa fazer uma tomografia, não precisa fazer um eletroencefalograma, alguma coisa assim? E a resposta em 99% das vezes é não, não é necessário fazer nenhum tipo de exame complementar, porque ou o exame certamente vai estar normal, ou então ele vai apontar alguma coisa que o psiquiatra já está vendo, né? Então é diferente do neurologista, né? O neurologista, a neurologia e a psiquiatria é mais ou menos como se fosse a geografia e a história, né? Então o neurologista, a neurologia, né? Ela é mais ou menos como se fosse a geografia, ela vai mapear o problema, né? Vai ver se a pessoa teve um AVC, se ela tem uma isquemia no cérebro, se tem alguma disfunção, se tem algum tumor, alguma coisa assim, vai constatar onde que é e vai adotar a conduta adequada para aquilo ali, né? A psiquiatria não, a psiquiatria é história, né? A gente tem que ir colhendo o relato do paciente, tem que ir entendendo aquele universo ali para poder concluir o nosso diagnóstico e determinar a nossa conduta, né? Então é mais ou menos, né? Você pedir um exame complementar em psiquiatria, é mais ou menos você querer entender por que está acontecendo uma passeata na Avenida Paulista, por exemplo, a partir de uma foto de satélite, né? A foto de satélite, no máximo, né? Se ela for muito boa, ela vai mostrar que tem uma passeata ali. Mas não vai entender os motivos, não vai entender se está brigando com a polícia, se não está, se é pacífica, se é de direita, se é de esquerda, se é disso, se é daquilo. Então, isso cabe ao psiquiatra, né? Colher a história. Por isso que a gente fala sempre, né? Quem assiste aí com regularidade esses vídeos já deve estar cansado de ouvir isso. A consulta psiquiátrica precisa ser longa, né? Ela precisa ser bem extensa para a gente ir colhendo todos esses detalhes e juntando isso numa história que faça sentido para o nosso diagnóstico e para a nossa conduta, né? Então, de um modo geral, a gente não precisa fazer exames complementares em psiquiatria. A não ser que o psiquiatra, né? Vamos lembrar sempre que o psiquiatra é médico, né? Ele tem uma formação em medicina. Que o psiquiatra suspeite que exista alguma doença orgânica, né? A mais comum, por exemplo, hipotiroidismo, né? Já aconteceu várias vezes das pessoas virem ao psiquiatra, queixar desânimo, queixar falta de energia, falta de expediente e tudo mais. Fala, gente, isso não é depressão. Isso é hipotiroidismo, né? A gente pede um exame de tireoide e batata, né? Não tem mais nada para te oferecer. Vá até o endocrinologista tratar da sua tireoide, né? Ou ao clínico geral, o que for. Quando a gente suspeita de um tumor, né? Por exemplo, na cabeça, também a gente tem que pedir para encaminhar para o neurologista, para o oncologista, para o neocirurgião, para quem for, né? Então, de um modo geral, a gente pede exames complementares só quando a gente suspeita de alguma coisa, né? E, embora não pareça, né? Embora a psiquiatria pareça ser uma especialidade muito etérea, né? Muito subjetiva. A gente respeita alguns padrões, né? A gente, psiquiatra, que tem uma boa formação, respeita alguns padrões, alguns critérios que são muito perceptíveis aos olhos do profissional. Então, vou contar uma história para vocês de um caso que aconteceu há muito tempo, né? Foi um paciente que chegou, nunca tinha ido ao psiquiatra e ele chegou no consultório muito confuso, né? Ele tinha uns episódios de confusão, com uns episódios de lucidez, a esposa estava junto, não estava entendendo o que estava acontecendo, falou, doutor, ele nunca teve isso, né? E tal. Primeira suspeita que eu tive foi de um tumor, né? Um tumor na cabeça que estava ali crescendo e alterando a percepção da pessoa. Mas, por via das dúvidas, né? Além de pedir uma tomografia, a gente pediu também um exame de sangue completo, inclusive para doenças sexualmente transmissíveis. E veio lá HIV positivo, né? E esse paciente tinha uma cisticercose que passou a ficar ativa com a imunossupressão do HIV, né? E isso estava dando a confusão nele. Então, quando está fora do parâmetro do psiquiatra, né? Quando a coisa não está batendo ali do jeito que tinha que bater, normalmente a gente pede exame complementar, sim. Mas, em 99% das vezes, não será necessário. Principalmente porque o paciente que chega ao psiquiatra, de um modo geral, ele já passou por tudo quanto é tipo de médico antes de chegar aqui, né? E esses diagnósticos diferenciais, né? Que a gente está falando aqui, normalmente já foram investigados. Combinado? Se estiver gostando do conteúdo, inscreva-se no nosso canal. Se estiver gostando muito do conteúdo, visite nosso site. E a gente continua por aqui às segundas e quintas-feiras. Muito obrigado a todos e até a próxima, então.